E aqui estamos mais uma vez na roça, loucos por roça, peixes e plantas E aqui agora a gente está aproveitando para mostrar as hortinhas que a gente está começando a plantar Os pezinhos de tomate e na hora do trabalho a gente se empolga e termina esquecendo de filmar Mas a trabalhada foi boa gente, fizemos aqui vários canteirinhos Que inclusive já foram semeados com cenoura Esse canteirão, esse não é um canteirinho, esse é um canteirão Que maravilha, esse foi meu primeiro canteiro gente que eu fiz Sinceramente não é porque foi o primeiro nem porque foi o final Mas ficou bonito viu Eu sei que o padrão é desse tamanho Mas a gente se empolgou e começou a trabalhar com a enxada e batendo Quando a gente menos espera fizemos esse grandão que já está todo semeado Com cenoura, ele deve dar em torno de uns 8 metros de comprimento E uns 80 centímetros aqui na largura Aí fizemos aí outros menorzinhos Aqui na lateral Foi plantado o quento Foi plantado o alface Aí a gente vai plantar outras coisas Eu me empolguei tanto Fiz tantos canteiros Que não teve mais semente para plantar Aí resultado Vamos comprar mais sementes Para terminar o plantio Desses canteiros Que foi muito viu gente Espero que a gente consiga Plantar todos eles e mostrar o desenvolvimento Pena que eu não lembrei de filmar na hora Mas a gente se compromete Nos próximos a gente dá uma paradinha nos trabalhos e filmar Temos aqui 2, 4, 6, 8, 9, 10 canteiros no total E aqui a gente vai comprar Beterraba Coentro Diversas hortaliças e verduras Para a gente plantar E além desse que a gente fez desse lado Eu finalizei o trabalho Com mais esse outro Canteio Que ainda não está plantado Aí como Vou ter que voltar Ao trabalho Teria uma folga Aí vai ficar de responsabilidade da minha mãe De plantar Todos eles E aqui a gente fecha Essa filmagem Apresentando O cantinho dos canteiros das verduras Valeu E quem gostar de planta Quem for louco por roça e peixe Dá aquele like Valeu